Ano Bíblico, 8 de Agosto, Isaías, capítulo 59 Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos deculpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios, e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra, e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles, não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos. Gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Pois são muitas as nossas transgressões diante de ti. E os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco. E reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo. Deixar de seguir o nosso Deus. Fomentar a opressão e a revolta. Proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede. E a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça. E a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de sangue. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento. E a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça. Pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança. E envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. As ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor. E desde o nascente, a sua glória. Pois ele virá como uma inundação. Impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião. Aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor. O meu espírito que está em você, e as minhas palavras que puse em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles. Desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isaías capítulo 60 Levante-se, refúgio, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte, e se encherá de alegria. Porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Kedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas, para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro. Em honra ao Senhor, o seu Deus, o Senhor de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino, que não a servirem, perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés, e a chamarão cidade do Senhor. Seão do Santo de Israel, em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações, e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o Poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe trarei bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará a salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Isaías capítulo 61 O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque, assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías, capítulo 62 Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada. E a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Beulá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém, e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita, e por seu braço poderoso, nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos. E nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas, delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Construam, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa, e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você será chamada procurada, cidade não abandonada. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva em nosso canal O Bom da Bíblia no YouTube, e ative o sininho das notificações. Curta e compartilhe, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.